Tivemos aí o lançamento do Quidditch Champions, ou Harry Potter, campeões do quadribol Um jogo de quadribol focado justamente em gameplays, tanto single player quanto online No universo de Harry Potter, algo que a gente sentiu falta lá no Hogwarts Legacy Eu estava bem curioso para testar esse jogo e eu errei numa coisa Eu achei que esse jogo faria sucesso independente, mas ele aparentemente não está fazendo tanto sucesso se não Vamos comentar sobre isso aqui, falar um pouquinho desse jogo e de um potencial que eu achei bem desperdiçado Dele e de algumas qualidades também, óbvio né Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aí seu likezão, se inscreve aí no canal Clica na descrição para se concorrer para o próximo 5, vamos comentar disso aqui Então, Harry Potter campeões do quadribol, um jogo de quadribol do Harry Potter Ele não tem nada a ver com o Hogwarts Legacy, tanto que ele se passa, não tem história né Mas ele se passa na época ali, a gente tem personagens como Harry Potter, Hermione, a Gina, enfim A gente tem todos esses personagens aí do jogo Ele é um jogo que você pode jogar no modo carreira, tanto single player ou o modo O modo multiplayer dele, que pra mim é um modo que foi muito desperdiçado E a gente vai comentar um pouquinho sobre esse modo em questão né O jogo ele não está mega caro, mas eu acho que pelo porte do jogo ele poderia ser um jogo gratuito Com um sistema talvez de passe de batalha e tal Ele está custando 100 reais na Steam Entretanto, ele está disponível pela Plus, se você tem a assinatura da Plus no Playstation Você pode jogar ele E eu acho que o jogo deveria ser grátis Assim, o lado positivo é que ele existe zero micro transações Você tem tipo um passe de batalha e tal, mas é totalmente frio Você não pode comprar, não tem loja no jogo, não tem loja pra nada Entretanto, me parece ser um pouco demorado pra você pegar as coisas Isso às vezes é um mau sinal de que eles pretendem no futuro implementar uma loja Igual aconteceu com o Crash Team Racing Não sei, mas pode acontecer Mas essa é uma das vantagens do jogo Ele não tem nada de micro transação Então se você for comprar em outra plataforma Você não vai gastar nada de adicional por enquanto As skins, essas coisas, tudo você pega no game E aí a gente começa com um tutorial bem demorado Que ele explica um pouquinho sobre os papéis que você tem no jogo As posições que você tem E são interessantes Você pode jogar como goleiro, por exemplo Você fica travado no gol mesmo Então você só vai defender a bola Você pode jogar como artilheiro Que é basicamente o que vai fazer os gols Então você vai andar pelo campo, pegar a bola Você pode tomar a bola de outro jogador Você pode avançar, você pode bater em outro jogador Pra pegar a bola, etc Você tem um batedor Que simplesmente vai ficar tentando Ele tem tipo um cooldown, mas você pode com o tempo Ficar acertando as pessoas de longe As pessoas tem a opção de desviar do balaço Pra quem não conhece a bolinha que o batedor joga E entretanto é um pouco difícil de desviar as vezes Então sim, ele tem uma função útil E eu consegui dar uma bugada no jogo com o batedor E eu vou falar o que eu fiz depois E a gente tem a posição ali de apanhador Que é pra pegar o pomo O pomo demora um tempo pra aparecer na partida E entretanto quando ele aparece Vão ficar dois apanhadores correndo Ao mesmo tempo que você tem que traquear o pomo Ali com a setinha e vai enchendo uma barrinha Você tem que tentar pegar os anéis ali Pra você ficar atrás do pomo Quem conseguir traquear mais rápido vai ser o primeiro a pegar o pomo O pomo entretanto Ele dá 30 pontos pra você na partida Você não ganha o jogo Eu acho que depois até dentro do universo de Harry Potter Acho que essa regra do pomo mudou Se não me falha a memória Você não ganha automaticamente a partida Aqui só te dá 30 Só não né Te dá 30 pontos É um número que dá uma boa diferença Mas o pomo aparece de vez em quando na partida Você capturou Ele para por um momento Mas lá na frente ele volta a aparecer de novo Tem um cooldown bem longo aí Pra você capturar E você poder pegar o pomo Então é isso Nós temos artilheiro Goleiro Apanhador E batedor São esses aí os personagens que a gente tem pra jogar A gente pode jogar o modo single play Que é o modo carreira Eu não sei até onde vai esse modo carreira Se vai ter lutas entre escolas Por exemplo Eu não sei Eu só tô jogando ainda no campeonato Dentro da escola ali Eu tipo Tem o Malfoy Eu sou da Corvinal Eu jogo contra o Malfoy ali Esse daí é o campeonato Que a gente tem tipo O modo carreira do nosso personagem E a gente tem o modo PVP Que pra mim foi onde foi desperdiçado Porque cara O PVP Ele é 3 vs 3 O que que acontece por esse 3 vs 3 Vocês ouviram o que eu falei né A gente tem goleiro A gente tem os artilheiros A gente tem os apanhadores A gente tem os batedores São 4 Como assim é um modo 3 vs 3 Porque este modo Você vai jogar com 2 personagens ao mesmo tempo Duas posições ao mesmo tempo Então por exemplo Você vai ser goleiro Mas também você vai ser artilheiro Que vai ficar jogando no meio de campo Você vai ser apanhador Também é artilheiro Ou seja Todo mundo é artilheiro Em uma segunda posição O jogo poderia ser 5 vs 5 Seria muito melhor Talvez o único que pudesse mudar De papel Seria o apanhador Porque o pomo Não tem como ficar aparecendo o tempo todo Mas seria mais interessante Porque fica sempre um bote Porque quando você trocar Vai ficar um bote Você está de goleiro Você vai trocar O seu goleiro vai ficar ali parado Vai ser um bote Jogando Então isso é ruim E falando nisso Eu consegui dar uma bugada no jogo Porque eu ficava ali com o batedor Do ladinho do goleiro E ficava tascando o balaço nele E aí quando você tasca muito balaço O personagem tem vida E ele tipo cai Ele atordoa por algum tempo E aí ficava sem goleiro E a minha equipe ia lá E marcava o gol Era engraçado fazer isso Mas eu achei que isso foi um desperdício Eu acho que poderia ser um jogo 5 vs 5 Cada um realmente numa posição Só sendo batedor Outro sendo só ali Artilheiro Você não ficar criando bot Seria perfeito Eu não sei se eles ficaram com medo De não ter pessoas o suficiente Para poder movimentar a partida Meio estranho isso Mas eu acho que seria como funcionaria melhor Na minha opinião Esse jogo aqui Eu não sei se é por causa disso Porque assim O jogo não está com um número muito grande de jogadores E foi onde eu errei aqui Porque eu achava que esse jogo Ia fazer sucesso independente Por ser Harry Potter Mas não Ele estava aí Está agora com uns 3 mil jogadores Bateu o pico de 6 mil jogadores Ele deu uma flopada Ele não foi tão bem não Na Plus eu acredito que deve estar muito mais Mas ainda assim O jogo demora a achar partida Eu não consegui achar partida Jogando como apanhador Acho que a maioria estava escolhendo apanhador Mas mesmo assim Levar um minuto para achar partida Está mais demorado que o Concord Eu não entendi isso Tudo bem que deve ter um matchmaking Para tentar centralizar mais Aí demora mais Não sei Mas ainda assim Eu achei que poderia ser um pouco melhor Mas bem aproveitado Esse PVP do game Eu acho que deixou a desejar E por último A gente tem a gameplay mesmo do jogo Cara a gameplay é legal Mas ao mesmo tempo Ela é meio esquisita Acho que é questão de costume Eu tenho que acostumar mais com ela Porque ela lembra até um pouco Rocket League Que você as vezes do nada Você perde a bola Só que aqui você tem Tipo frente, trás, cima, baixo Rocket League é mais plano Mais ou menos Pode voar também Mas o jogo Ele é muito no ar Então você tem muitas direções E acaba que é difícil Você traquear a bola É difícil as vezes A câmera acompanhar muito rápido Você se sente muito perdido Estou jogando no controle Eu não sei se no teclado e mouse É melhor Então as vezes os controles Ficam estranhos Mas a questão dos controles Pode ser justamente Uma questão de costume meu Então eu posso estar achando Que é uma coisa Que parece estar ruim Mas sei lá Depois de um tempo jogando Parece que vai ser Um pouco melhor aí O jogo também tem outras opções De customização do seu personagem A gente pode colocar Tipo habilidades Que a gente vai desbloqueando Tem as vassouras Que cada uma vassoura Tem atributos a mais Umas são mais velozes Outras tancam mais dano Por exemplo Assim No geral cara É um joguinho legal Eu gostei Eu gostei de jogar online dele Eu gostei mais do online Do que do solo Achei mais divertido Teve momentos que eu achei engraçado Ficar só com o batedor E derrubando o goleiro Do adversário Foi engraçado Mas assim cara Eu não consigo me ver Viciado nesse jogo Pelo menos Com o meu perfil Eu não consigo me ver Com 100 horas De quadribol Joguei Me diverti ali Talvez eu jogue mais algumas horinhas E eu vou largar o jogo Não me deu tanta motivação Assim A princípio Ele Por ser um jogo De quadribol Você não tem modos De jogo diferentes Dava pra pensar Eu acho Talvez em modos De jogos diferentes Mas a princípio É só um ali Até eu Não sei se eles vão atualizar Ou lançar nada Mas de partida mesmo Com outras pessoas É só um modo Eu acho que poderia ser Um atrativo Pro jogo também Mas Sei lá cara Eu não sei Eu achei esse jogo Muito legal Mas ok Ao mesmo tempo Eu não sei se eu gastaria 100 reais pra jogar ele Eu acho que ele seria perfeito Se ele fosse um jogo gratuito Não sei por que fazer isso Eu acho que eles perderam aí o time Eles acharam talvez Pô Muita galera aí Do Harry Potter e tal Vai dar bom E eu acho que não tá dando bom Tá com poucos jogadores Mas é isso Né Vamos ver como é que vai andar O jogo daqui pra frente Né Mas é isso daí que eu achei do jogo Ele poderia ser mais bem aproveitado Na minha opinião Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pra pôr até a próxima E tchau 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 Tchau